Boa noite, eu estou de início dando as boas-vindas a todos que estão aqui, que são frequentadores semanalmente do nosso grupo, para os que estão aqui pela primeira vez, membros de outros grupos, como é o caso da minha amiga Adriane, os profissionais e visitantes ocasionais. Há mais uma reunião do nosso grupo de amor exigente São Luís, que é o grupo mais antigo na cidade de São Paulo. Dia 15 de setembro nós vamos completar 31 anos de existência. E foi o primeiro, e daqui surgiram muitos outros, que nós sentimos assim, muita felicidade que ele foi dando cria. Eu falo os outros, são crias do amor exigente daqui do São Luís. E agora eu vou fazer uma pergunta, e eu quero ver quantas pessoas vão saber me responder. Como vai você? Cada vez melhor. E que dia é hoje? O primeiro dia da minha nova vida. Quem não é do amor exigente, levanta a mão. Vocês entenderam isso? É a maneira de nós nos saudarmos. Como vai você? Cada vez melhor. Porque no amor exigente, frequentando o amor exigente, a gente realmente fica melhor a cada dia. Então a nossa resposta é sempre essa. Cada vez melhor. E depois a outra. Que dia é hoje? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Porque nós temos que, à noite, esvaziar a nossa cabecinha, esvaziar o nosso coração. Tudo que passou, passou. E no dia seguinte nós recomeçamos uma nova vida. E nós temos a chance de nos tornarmos uma pessoa melhor a cada dia que passa. Eu estou falando isso para vocês entenderem como a gente se salta. Certo? O amor exigente é um movimento internacional. Ele começou, foi trazido dos Estados Unidos pelo padre Arondo. E começou em Campinas, depois veio para São Paulo, quando fundou o nosso grupo aqui, há 31 anos atrás. E hoje ele é um movimento internacional. Tem na Argentina, no Uruguai e no Peru também. E tem outros países que já estão instalando o amor exigente. O amor exigente é um trabalho de grupo de mútuo ajuda. A gente se ajuda, eu conto o que eu consigo, os outros vão ouvindo e falam. Bom, se ela conseguiu, eu também posso. E assim um vai servindo de apoio para o outro. E é um grupo que visa mudanças de comportamento. Nas famílias onde ocorrem comportamentos inadequados. Sejam eles por uso de substâncias psicotrópicas, como álcool, cocaína, maconha. Ou famílias que tenham problemas com pessoas que não usam droga, mas têm um comportamento desajustado. Que precisa ser também tratado. Quem, embora não use droga, precisa se tratar. E nós temos aqui, no nosso grupo, uma parceria com a Igreja São Luís. E, apesar de sermos independentes de cultos, aqui nós temos a pluralidade espiritual. Todas as religiões são bem-vindas, todas são de grande importância, fundamentais no tratamento. Porque a religiosidade, ela é uma das pernas que sustenta o dependente químico e sobriedade. Quem não tem uma religiosidade, um poder superior, que ele dê o nome que ele quiser, que no fundo é o mesmo poder superior para todas as religiões, apenas nomes diferentes, nós nos respeitamos e, além disso, nós também não temos nenhum comprometimento político. Não recebemos dinheiro de ninguém, graças a Deus, vivemos com o dinheiro que passamos da nossa sacolinha. Nós passamos com aquele dinheiro e nós honramos os nossos compromissos. Nós ajudamos, a paróquia que nos ajuda, nós ajudamos a mandar coordenadores para novos cursos, para congressos, para que aprendam cada vez mais e possam trazer para vocês que são os pais que frequentam o grupo ou o familiar que frequenta o grupo, saber cada vez mais como está o tratamento da dependência química. E também, para isso, nós convidamos palestrantes de gabarito que sempre nos trazem novas maneiras de tratar. Algumas das novas reuniões são dedicadas a essas palestras com pessoas especializadas. Além da de hoje, que é o doutor Daniel que vai falar, que é o excelente psiquiatra, nós teremos mais uma esse ano, no dia 28 de novembro, com a psicóloga Tatiana Paula Souza, que vai abordar a terapia cognitiva comportamental com os dependentes químicos. E também com os codependentes, que somos nós, os familiares. Que o dependente químico é dependente e nós somos codependentes, nós somos dependentes deles. Por isso que a gente fala, cada dependente químico leva junto para a doença, para o tratamento, umas cinco pessoas da família. Põe todo mundo no lugar. Essas palestras são todas gratuitas, porque nós temos os palestrantes que fazem também gratuitamente pela nossa. Então, vocês nunca vão pagar nada nas palestras que nós temos durante o ano. E todas as nossas atividades são divulgadas pela nossa fanpage do Facebook. Aqui tem as coordenadas do nosso Facebook. E também, graças a vocês, agora nós temos uma página no YouTube, um canal no YouTube, com o nome do Amor Exigente do Colégio São Luís. E aí vocês vão encontrar as palestras, que os palestrantes, de uma maneira muito gentil, deixam a gente gravar e usar a imagem deles. Doutor Daniel, desde já, muito obrigada por isso. Ah, é? Pois perfume? Ótimo! Então vai sair perfumado também no YouTube. E por isso nós convidamos todos vocês a curtirem a nossa página nova lá no YouTube, além da do Facebook também. São coisas importantes que lá tem sempre palestras de outros grupos que a gente consegue a gente pôr para vocês também ouvirem. E essa palestra, como as outras, vai ser filmada e vai estar no YouTube. E outros vídeos também já estão lá. Então, aproveitamos para pedir para vocês entrarem no YouTube e clicarem no Escreva-se. Dá uma clicadinha, que aí vocês já vão receber a nossa programação. Quando tiver alguma coisa nova, vocês vão receber para que olhem lá. Outra coisa que eu quero pedir é, em respeito ao palestrante, que vocês desliguem ou deixem no vibrador, ou na parte vibratória, o celular. E se estiver esperando alguma ligação importante, deixem. E quando sentir que vibrou, se for urgente, abra a porta devagarinho, vá lá fora, atenda o telefone e volte, para não atrapalhar o nosso palestrante. Para, sim, apresentar o palestrante de hoje, o Dr. Daniel Cruz Conteiro, ele é médico pela Universidade Estadual do Pará, e psiquiatra formado na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, aqui bem pertinho de nós, que é uma excelente escola de formação de médicos. E atualmente ele é professor e palestrante, com intensa atuação em todo o país. E que vai nos tratar de um tema muito importante. A importância da medicação no tratamento da dependência química. Isso é fundamental, porque a dependência química não vai embora, se nós não usarmos os remédios para nos ajudar. Muita gente fala na Santa Ignorância, ah, vai substituir uma droga pela outra? Nem falem, porque isso é para demonstrar a ignorância, viu gente? Os remédios só vêm ajudar, não vêm atrapalhar nunca. Quando bem administrados, quando bem receitados. Por isso é importantíssimo conhecer psiquiatras que sejam de confiança. Porque tranqueira tem tudo quanto é lugar, né? E para sabermos mais e ampliar o nosso entendimento sobre o assunto, agora nós vamos passar a palavra para o nosso palestrante, grande, com um aplauso de boas-vindas. Aplausos Aplausos Aplausos